Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Michelle e aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo aqui e lá no meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá, arroba Michelle e viaja, porque lá você acompanha tudo em tempo real. E se você já está acompanhando essa nossa aventura, minha e minha irmã, vou deixar a playlist aqui em cima. É... pela América do Sul, você já deve ter visto alguns vídeos e agora a gente está se deslocando para um outro destino, saindo de Buenos Aires e indo para esse outro destino, que eu não vou contar nesse vídeo, porque eu não sei se quando esse vídeo for ao ar o destino já vai ter saído, então eu não vou contar por enquanto, vai ser secreto. Então a gente está aqui no aeroporto de Ezeiza e a gente conseguiu uma passagem com a Flybond, que é uma low cost aqui da Argentina. E aí, por ser uma low cost, ela tem algumas coisinhas diferentes. Você paga, por exemplo, a mala de mão de até 9 quilos. Sim, é paga. Ela é por fora. Então a gente pagou, no nosso caso a gente pagou 95 reais para despachar até 12 quilos. Porque para levar na cabine até 9 quilos era 103 reais. E para despachar até 12 quilos era 95. Então a gente despachou, apesar do que? Que nenhuma de nós chegou a 12 quilos. A minha tinha 8,5, a da minha irmã tinha 9 e a da nossa prima tinha 11,5. Não chegou a 12 quilos, mas era até 12 quilos. Então a gente preferiu despachar porque estava mais barato despachar do que levar na cabine. Aí você pode levar apenas uma mochila de 6 quilos e ela precisa caber embaixo do assento. Não sei se a minha caberá, confesso a vocês. Vou mostrar nesse vídeo. Tenho minhas dúvidas porque a mochila está cheia. Mas vamos ver. Você paga também, se você fizer o check-in aqui no aeroporto, no guichê deles, é pago uma taxa de 13 reais. Obviamente a gente fez o check-in online, deu o print do e-ticket, do ticket de passagem e trouxe aqui. A gente ia correr para imprimir porque a maioria das companhias aéreas low cost exige que você traga ele impresso. Mas não exigia, a gente podia apresentar no celular. Então a gente não imprimiu, fez o check-in online e economizou mais 13 reais. E uma companhia aérea low cost no Brasil é bem diferente. A gente não tem uma companhia aérea que seja low cost nesses modelos no Brasil, tá? A Gol, que é uma companhia considerada low cost, não tem esse modelo. Ela não cobra, por exemplo, para fazer check-in. Mas aqui cobra. E os assentos também, obviamente, são pagos. Mas a gente não pagou porque a gente não marcou o assento. A gente deixou o assento livre. E aí vai uma dica para você. Se você for comprar passagem com mais de uma pessoa, Por exemplo, nós somos em três. O que a gente fez? Comprou as três passagens juntas. Tudo na mesma compra, pagando com o mesmo cartão. Tudo junto. Porque assim, quando eles fizerem o sorteio dos assentos, eles vão colocar todo mundo próximo. Se você compra tudo separadinho, cada uma vai cair num assento diferente. Corre o risco, é claro, da gente não ter três assentos juntas. Claro, mas seriam próximos. E então fica essa dica aí. Você não precisa pagar. Vai ser por sorteio. Mas se você comprar passagem de todo mundo do grupo junto, Vocês vão sentar próximos. Então a gente já encarou a filinha ali. São poucos guichês. Como vocês podem reparar, são só aqueles quatro. Realmente é bem chuto. Então a gente já despachou a bagagem. E agora vamos para a área de embarque. Vamos ver como é que vai ser na hora de embarcar com essas mochilas dentro do avião. O que é que eles vão falar. Uma característica é que não tem aquele papelzinho com as informações acoladas no assento da frente. Isso aqui, até que tem mesinho. Então, eu sei que só tem um campeão, pode ser os três assentos do avião. Essa é uma coisa, de uma das características de aviões, de um companheiro, de um poste. Geralmente tem uma rota, e bem unificada. Eu entrego com as variações, porque se desigualdizam na patronização. Eu também organizo um treinamento dos funcionários. E tudo bem, vai ser treinado para os caminhões. O espaço é bem apertadinho, ainda bem que eu tenho as pernas curtinhas. A costura, a culpa é aqui embaixo, o avô fica diferente. E não tem entrada mais que vem para carregar celular. Muito menos entretenimento a volta. Mais uma coisa, eu estouットando ao alarmizar o processo de trabalho. O que você escolhe o treinamento da semana passando aqui emvassem, então, você também初mente, Risk , Porque o que eu divido com essa história days, A minha ficção de tempo é muita guerra dele, neighbors. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos no nosso destino Paramos aqui na Localiza Para alugar o nosso carrinho E agora vamos pegar e explorar esse destino Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, curte e compartilha Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações Porque sempre que eu subi um vídeo por aqui O YouTube te avisou por aí Beijo e até a próxima